Abertura Abertura Eu morro Sinto a presença Eu morro És meu És meu Senhor És meu amigo Meu exceção Meu braço forte Eu conselho Paralelo Meu braço Eu sou Eu não sou nada Sem Ti Eu não vivo Sem Ti Sinto a presença Eu morro Sinto a presença Eu morro Sinto a presença Eu morro Eu te conselho Eu te conselho Tudo que tenho É totalmente teu Como eu te amo Como eu te quero Tudo que sou É totalmente meu Como eu te amo Como eu te quero Se eu morro Eu te conselho Eu te conselho Eu te conselho Eu te conselho É totalmente meu Eu te amo 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 Eu te amo